E... Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Esse é o canal Nerd React, eu sou ele Então você que não vai receber vídeo, deixa o like pro lado, compartilha e se inscreve Galera, estou gravando os reacts aqui Fazer uma maratona de gravação de react Pra postar no canal, só que Estou gravando em live aí Então se você acompanha o canal aqui Você vai estar vendo esses vídeos antecipados em live E depois eu vou estar deixando a live exclusiva Pra membros, depois eu vou estar editando E postando os vídeos aos poucos no canal Então se você está vendo durante a noite Na live, você é um privilegiado Então bora lá, vou estar gravando Taqueiro Tsukuyomi Madaru Uchiha Naruto aí, então bora lá Aumentar aqui A tela E 1, 2, 3 e play Bora lá galera Quem está vendo aqui em live Manda aí um salve no superchat Vou estar respondendo em live Andei Entre corvos Dia sem vida Inimigos Vou saudar dessa voz Que eu vou fazer Dos que falhei em salvar Dá até um arrepio Não vou falar aonde A Madara é Madara Mais boinha Então Irmãs e irmãos Abaixem suas armas E venham comigo Pois os que não Adiantou que serão Pequenas pedrinhas que eu tirarei do caminho Se eu estou na sua frente É porque estamos quase De cima Eu os olho Vejo medo Nas suas faces Só crianças Tementes Essa já é tarde Deixa que eu lhes mostre Como eu era no meu auge Assim como o meu domínio Minha força é suprema Daqui varei arena Pra mostrar meu espendor Pitizão Pitizão Mas não tenho pena Porque do sistema Eu sou a morte Sou o mais forte A própria dor Vamos dar o som aí Mano, a Edith está sensacional Me negando? Pois eu sou bem mais perigoso sozinho Mano, vai ter a frase de Construzano 100? Tem que ter, mano É carácter Assim como o meu nome Minha força é suprema E daqui farei arena Pra mostrar meu esplendor Hoje vão saber que sou bem mais do que uma lenda Recem, mas não tenho pena Porque do sistema eu sou a morte Sou mais forte A própria dor Sou cruel salvador Pra esse mundo Que se perdeu Sou a redenção que chegou Eu sou um Deus Brilhe sobre o mundo Brilhe sobre o mundo Torne-se um Brilhe sobre o mundo Brilhe sobre o mundo Torne-se um Só pela aparência Ver que eu não sou mais o mesmo Nada causa minha desistência Nem golpes a morte ou o tempo Eu trago vermelho acima Parece que estamos prontos Prontos pra doces mentiras Junto de tão belos sonhos Acabou a luz Medo dor e foi Olhem para a luz Isso é o Tukuyon Foda hein Dá pra nascer Milão mais BDF Que Madara né Só pra nascer né Pra verdade Caralho A música inteira foi numa pegada só Taqueiro Frente Eu tava esperando o momento que ia explodir Que ia acabar com a gente Tá ligado Que ia ser um bagulho Tá ligado Eu tava esperando um bagulho assim Pá Tá ligado Não faltou Eu achei que Sabe Eu achei que faltou aquele mulho Faltou aquele negócio mano Taqueiro Faltou aquela Mano Tua agressividade é o que falta Taqueiro Cadê mano Cadê Eu senti falta Mas mano Ficou muito foda a música É uma pegada meio de uma baladinha só Uma pegada meio que só puxada pro eletrônico Em um momento Digamos Tipo um set eletrônico Uma pegada bem mais deprimente Pá Mas não é muito a minha vibe Vou ser sincero aqui Esse som não é minha vibe Mas Ficou artisticamente falando E musicalmente falando Ficou muito foda Mas eu senti Que ficou muito preso também Num estilo só Numa vibe só A música inteira Entendeu Fiquei Sentindo falta daquelas Nuances de De Sabe Aquelas escalas bravas Mas Absurdo Absurdo E é isso Espero que gostaram do vídeo Deixa o like pro lado Compartilha Se inscreve Ativa o sininho Tamo juntão E Falou Tchau Tchau Tchau